E aí, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao Vema Business Center. Esse é um empresarial localizado no bairro de Piedade e estrategicamente bem localizado. Se você é médico, advogado, arquiteto e está procurando um local para estabelecer o seu escritório que tem uma boa referência e uma boa infraestrutura, essa pode ser sua grande oportunidade. Como você pode ver, a sala encontra-se em perfeito estado de uso e conservação, restando apenas um projeto arquitetônico adequado à sua necessidade. A sala também conta com espaço para copa, além de um banheiro privativo e completo. Agora imagine você estabelecendo o seu escritório no empresarial como esse. Já pensou tudo isso do seu jeito com a sua cara? Quanto impacto isso causaria para os seus clientes? A cobertura do edifício conta com infraestrutura completa para te dar apoio em possíveis eventos, como, por exemplo, essa bela sala de reuniões, onde você pode preparar aquela convenção para a sua empresa ou até mesmo uma confraternização para os amigos. Além da sala de reuniões e do centro de convenções, você conta com um amplo salão de festas, com copa, WC masculino, feminino e acessibilidade. Agora já pensou na confraternização de fim de ano que você pode fazer nessa cobertura para a sua empresa? Bom, se quiser saber mais, é só mandar um direct message e eu deixar um comentário aqui nesse vídeo. Forte abraço e até a próxima!